Quando você transcede, você vai mudando. Então, existe uma consciência para você ser pobre, para você estar na escassez, e uma consciência de prosperidade. E isso é o ajuste que você faz nesse aparelho que vai codificar a frequência e determinar o que você vai assistir. O que eu assisto hoje? Uma vida de prosperidade, uma vida de abundância. Então, esses são os canais que eu estou assistindo. Mas, para isso, eu tenho que estar na frequência. Eu tenho que sintonizar. Então, vamos lá. O universo não é sólido. É composto por ondas energéticas não locais, programável pela linguagem, pela palavra, pelos sentimentos e os nossos pensamentos. As pesquisas mais recentes russa, elas mostram que os nossos genes e o DNA são ativados e influenciados por sinais de fora da membrana celular. E esse slide, então, ele prova o poder da técnica Hertz. O poder das meditações, o poder das orações, dos mantras, dos códigos Grabovoi. O poder da constelação familiar. Por quê? Porque o nosso gene e o DNA são ativados e influenciados através do teu comando de voz. Eu estou no comando. Eu sou próspero. Através das palavras, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento. O mundo sabia disso há milhões de anos. É ou não é? Através das orações, inclusive, ditadas na Bíblia. Medicina ocidental, oriental, os Budas. E isso prova o reiki, a cura à distância através dos campos morfogenéticos. Então, quer dizer o seguinte, que quando você assume o comando da tua vida e você está fazendo repetições, o teu eu sou, visualizações, o nosso DNA obedece os comandos que estão vindo de fora da membrana. Ok? E essa estrutura é composta de cordas, que são a teoria das cordas. E elas são como energia. Então, o DNA é influenciado pelo som. O primeiro som que influencia o mundo é o on. Segundo que falam foi o on que deu origem ao Big Bang. On, o som, o verbo, frequências, as nossas palavras. Quando você diz verbos, eu sou amado. e as frequências, o poder do solfejo, dos cantos gregorianos, 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 os binaurais. Então, o nosso corpo é programável pela nossa própria linguagem. Por isso que você fala para você, eu sou próspero, eu sou saudável, porque ele obedece a ressonância, a voz tem frequência, a frequência da tua voz. Mas, o DNA e o gene obedecem ao comando de fora da membrana celular, que é o meu comando de voz. Entrando em ressonância com o teu comando de voz. Então, as palavras, o pensamento e a vontade. O que é vontade? intenção, meta, sonho, desejo, interesse. Por quê? Porque é diferente quando você tem intenção. Porque vibra numa frequência diferente. E ela precisa ser correta. E ela precisa ser correta não é minha frase. É tradução das pesquisas russas. Ela precisa ser equalizada. Você precisa equalizar a tua frequência. Sabe como que a gente faz isso? Quando você começa a limpar as cordas vocais. Metáfora. Quando você começa a perdoar. Quando você começa a se amar. Você está mudando a frequência e se tornando uma frequência correta. Então, as nossas frequências de alegria, de apreciação, de gratidão. as nossas frequências de apatia. Eu tenho uma das minhas formações que eu nem citei antes. É Christy Marion Soldon. A Christy ela estudou com David Hawkins. Então, aquilo que eu trago, ele é muito mais avançado porque existe muita coisa na internet que inclusive um copia do outro e fica ali aquela coisa se repetindo. Então, aqui, uma outra forma de tabela aonde traz quando você está no desespero, na apatia, na depressão, o que é aquilo que você está sintonizando e quando você está subindo, que seria o nivelamento dessas frequências corretas. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!